A cerimônia aconteceu no auditório do Ministério Público do Trabalho, que também participa da campanha, assim como o MP, MPF e também o MPE. Esta é apenas a primeira fase da campanha que agirá apenas no âmbito estadual, mas segundo a programação, outras etapas no âmbito nacional devem acontecer também, com o mesmo objetivo e a participação das mesmas entidades. A ideia principal é fazer uma promoção da cultura de paz. Mas eleição é um momento de exercício cívico, é um momento de expressão da cidadania, é uma expressão de afirmação de direitos fundamentais. Permitir que em momentos de afirmação dessa cidadania ocorra violência, e o assédio é uma forma de violência, é você ir contra os princípios mais fundamentais da nossa República. Então a ideia da campanha é promover o combate, o enfrentamento ao assédio moral e qualquer forma de violência durante o período eleitoral, principalmente quando elas ocorrerem em um ambiente de trabalho. Como parte fundamental da campanha, o Ministério Público ficará responsável pela fiscalização, principalmente dos ilícitos com caráter de assédio. Mas alerta, seguirá de olho em outros casos irregulares que possam acontecer durante a eleição. Qualquer tipo de comportamento que possa influenciar negativamente nas eleições, interessa a apuração do Ministério Público. Hoje o objeto da campanha dos Ministérios Públicos do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público de Rondônia, é o assédio eleitoral, que é uma espécie de ilícito eleitoral. Existem outras espécies de ilícitos eleitorais, mas especificamente o assédio eleitoral é o que nos preocupa chamar a atenção da sociedade nesse momento, pelo aspecto preventivo desse ilícito e repressivo se ele for cometido. Então o assédio eleitoral no trabalho, em ambiente de trabalho, coagindo uma pessoa, um empregado, um trabalhador, um empregador realizando esse tipo de comportamento, um empresário, ele comete um assédio eleitoral se ele tem nessa coação o objetivo de interferir na liberdade do voto do eleitor, do empregado naquele momento ali diante do empregador, do empresário. E um dos principais temas abordados durante a cerimônia foi o assédio no ambiente de trabalho. Nós temos várias sanções, temos a parte criminal, o Código Eleitoral prevê crimes para o caso de coação, para tentar obter voto, servidores públicos que se valem da sua autoridade para obter o voto, temos também os ilícitos cíveis eleitorais que podem gerar a cassação do diploma e também do registro da candidatura, impedindo que uma campanha chegue até o final. E nós também temos a parte trabalhista, porque é de se reconhecer que o assédio eleitoral ocorre principalmente nas dependências do trabalho. Então, o patrão que coage os seus servidores, que instiga eles a fazerem determinadas condutas, também vai responder pela prática do assédio eleitoral. Segundo um relatório feito pelo Ministério Público em 2022, até o fim de outubro daquele ano, foram registradas 2.360 denúncias contra 1.808 empresas de todo o país. E segundo o Ministério Público, a ideia é preservar o poder de escolha da população.